Supermercado Bom Jesus Olha a botina, é de couro, a caneca tá na mão Chapeta na cabeça e as meninas vão no chão Eu desço do cavalo pra curtir meu paredão Desço do cavalo e vem curtir meu paredão Desço do cavalo e vem curtir meu paredão Desço do cavalo e vem curtir meu paredão Supermercado Bom Jesus A maior e melhor reina de supermercado da região A baquejada tá rolando, os paredão já tão tocando E as meninas tão descendo e os caba tão tudo olhando A baquejada tá rolando e os paredão tocando E as meninas vão descendo Desço do cavalo pra curtir meu paredão Desço do cavalo e vem curtir meu paredão Desço do cavalo e vem curtir meu paredão Desço do cavalo e vem curtir meu paredão Olha a botina, é de couro, a caneca tá na mão Chapeta na cabeça e as meninas Desço do cavalo pra curtir meu paredão Desço do cavalo e vem 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 curtir meu paredão Os tecladinhos do meu parceiro Matias Show! Super Mercado por Jesus A maior e melhor rede de super casa da região Peitado, cabelo cacheado, da cor do mercado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Com beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós de hospelado, dentro do carro Vindo fechado e o sol tocando baixo Olhar de lado, olhar de quatro Vai, amorzinho, sente a cura do amassou Olhar de lado, olhar de quatro Tu vai deixando que o voo é dano Beijos e abraços, carícias e amassou Beijos e abraços, carícias e amassou Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós de hospelado, dentro do carro Pedro fechado e o sol tocando baixo Olhar de lado, olhar de quatro Vai, amorzinho, sente a cura do amassou Olhar de lado, olhar de quatro Tu vai deixando que o voo é dano pra Cefa e luxo, meu patrão Em nome de shoppingcel.com Barra, beiraria, espaço, viver Brindado, cabelo, cacheado Da cor do pecador Hoje eu acordei meio volado E aí, sou no bar, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós de hospelado, dentro do carro Pedro fechado e o sol tocando baixo Olhar de lado, olhar de quatro Vai, amorzinho, sente a cura do amassou Olhar de lado, olhar de quatro Tu vai deixando que o voo é dano pra Cefa e luxo, meu patrão Beijos e abraços, carícias e amassou Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós de hospelado, dentro do carro Pedro fechado e o sol tocando baixo Olhar de lado, olhar de quatro Olha, amorzinho, sente a cura do amassou Olhar de lado, olhar de quatro Tu vai deixando que o voo é dano pra Olhar de lado, olhar de quatro Olhar de lado, olhar de quatro Tu vai deixando que o voo é dano pra Supermercado por Jesus Supermercado por Jesus Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupada O seu pivete quase morre do coração Alô, já fiz uns corre pra te ver Juntei a grana da passagem Botando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim E antes de você eu era do mundão Gratidão em a princesa Mudou minha cabeça, só me fez esquecer Não conta a pena o que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupada O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz uns corre pra te ver Juntei a grana da passagem Botando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão em a princesa Mudou minha cabeça, só me fez esquecer Não conta a pena o que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Eu disse, ô bebê, gosto mais de você do que de mim Supermercado, bom Jesus A maior e melhor rede de supermercados da região Essa mais peça já pro meu parceiro Gabriel Tamo junto Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida E ligou pras suas amigas pra falar que já me esqueceu Todo mundo sabe que ainda sente falta do seu dedo Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração Tranquei as sete chaves, o portão Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu beijo e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu beijo e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Supermercado, bom Jesus A maior e melhor rede de supermercados da região Bora meu táxi de luxo Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida E ligou pras suas amigas pra falar que já me esqueceu Todo mundo sabe que ainda sente falta do seu dedo Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração Tranquei as sete chaves, o portão Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu beijo e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu beijo e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Isso é farra e luxo Olha o repertório do baixinho Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Eu vi só foto no meu celular Te esquecer me diz como é que pode Cê me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apaga A salda de dar gente amor Não, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Os tecladinhos do meu parceiro Matias E o contato do sucesso é o 9342-6395 Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Eu me sapoto no meu celular Te esquecer me diz como é que pode Cê me tirou do coração e eu não te tirei da mente O ato não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aredão DJ Cocada Bora DJ Neto Bora ShoppingCell.com A sua loja Já que me ensina por favor como é que faz pra te esquecer E agora O nosso amor calejou Apanho, apanho que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá facinho de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais É a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais É o número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Mas eu já superei Bora meu parceiro Rússio na guitarra O nosso amor calejou Apanho, apanho que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Dá facinho de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais É a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais É o número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Mas eu já superei Você se diz Se diz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL